Invisível. Mas está em quase tudo o que a gente vê. Ela está no mundo todo. E cabe aqui, na palma da mão. Há 50 anos nascia a internet, a rede que revolucionou a nossa vida. A reportagem especial de hoje vai mostrar como tudo começou. E conversar com especialistas que fazem previsões sobre o futuro digital. O mundo cada vez mais conectado começou com uma mensagem eletrônica que quase não chegou ao destinatário. Estamos na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a UCLA. E esse aqui é um sobrevivente do primeiro lote de roteadores. O aparelho que hoje consegue distribuir o sinal da internet para vários dispositivos. Quem nos apresenta a máquina é Leonard Kleinrock, que fez parte da equipe que mandou a primeira mensagem eletrônica da história da internet. O dentro é tão feio que chega a ser bonito. Não tem como você não adorar. Aqui está a cara da internet, pelo menos naquela época. No dia 29 de outubro de 1969, a equipe de Leonard mandou uma mensagem para pesquisadores do Instituto de Pesquisa Stanford, hoje SRI International, que fica a quase 600 quilômetros daqui. A conexão por telefone foi derrubada na primeira tentativa de envio da mensagem. Os pesquisadores queriam enviar a palavra login, mas só as duas primeiras letras chegaram ao destino. Por que caiu? Bem, não foi o nosso computador, não foi o nosso roteador, não foi a linha de alta velocidade, foi a SRI, culpa deles. Menos de dois anos depois, 19 institutos americanos de pesquisa estavam conectados uns aos outros. E o resto é história. Uma história que só chegaria ao grande público na metade da década de 90. Na Inglaterra, já é possível dar a volta ao mundo pelo computador, entre um cafezinho e outro. Este computador tem secretária eletrônica, telefone e fax embutidos. Coisa do século passado. Hoje, o tempo voa na internet. Nos próximos dois anos, vamos criar o mesmo volume de informação que a humanidade tem registrada desde a arte das cavernas. A pergunta é, o que fazer com tanta informação no futuro que já começou? Um exemplo, uma nova forma de monitorar a floresta amazônica, para ter dados em tempo real e com eles evitar incêndios. Você pode ter sensores monitorados à distância, que são alimentados por energia solar e ficam espalhados por áreas imensas. Não precisa ser permanente. Pode deixar lá por um, dois anos. E eles são baratos. Preciso de pedaços menores de informação, que vai vir de coisas tipo esquadrilhas de drones autônomos. Sensores capazes de colher energia do meio ambiente de uma fonte pequena, para que assim, quando os drones passarem, eles vão poder pegar a informação desses sensores, para que se possa entender como reverter a situação. Para esse futuro de centenas de bilhões de pontos conectados, não só na Amazônia, mas no mundo todo, o Kirk mostra um pouco do que vem por aí. Um pedaço de um sistema desenvolvido pela empresa dele para armazenar dados. Quando temos toda a unidade montada, numa pilha de quatro desses, é o equivalente a 80 mil laptops. Normalmente, um laptop tem poucos gigabytes de memória. E isso aqui tem 160 terabytes de memória. É o maior sistema de memória já montado num só lugar. E a gente fez isso num equipamento dessa altura. Agora você vai ver nesse laboratório, onde os cientistas mostram mais um pouco dessa corrida para o futuro. Aqui é onde está nascendo a nova internet. É o que eles chamam de sala limpa, porque não pode entrar nenhuma poeira aqui. Por isso que eu estou vestido assim. E essa luz amarela é a melhor para os equipamentos funcionarem. Estamos tentando criar um novo tipo de circuito que seria mais veloz ou que faria uma função que você não tem como fazer hoje. Então, boa parte da nossa pesquisa é isso, encontrar novas maneiras de se fazer computação. A internet chega aos 50 anos trazendo crimes virtuais, ataques cibernéticos e novos vícios. Para a especialista Mary Akin, que é uma ciberpsicóloga, estuda o comportamento online criminoso ou anormal, não dá mais para se ter uma atitude passiva diante da internet. Se quisermos enfrentar comportamentos problemáticos associados aos aparelhos e aos conteúdos e à internet, o que temos de começar a fazer como educadores, de um ponto de vista de políticas, é ter influência no modo como esses sistemas são concebidos, como os aparelhos são usados, como esse conteúdo é oferecido. O problema da internet é que a piscina não tem a parte rasa para as crianças. A coisa que me preocupa a longo prazo é como elas vão conseguir virar adultos que tomam suas próprias decisões, que têm curiosidade própria, controlam seu livre-arbítrio e sua autonomia. E não vão tentar vender cada pedaço da vida delas no Instagram. Quem diz isso é o professor americano David Carroll, que virou tema de documentário ao lutar na justiça contra a empresa Cambridge Analytica. Nas eleições americanas de 2016 e na campanha para o Reino Unido deixar a União Europeia, a empresa entregou dados de milhões de usuários de redes sociais a estrategistas políticos, sem os usuários saberem. Entre eles, estava David. No ano passado, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar a atuação dessa empresa no Brasil. Conforme o mundo caminha para um futuro de inteligência artificial e cada vez mais os algoritmos determinam nossa vida, o emprego que conseguimos, o plano de saúde que vamos ter, precisamos do direito de saber como essas máquinas estão afetando nossas vidas. Na semana passada, o jornal americano The Wall Street Journal publicou uma reportagem que mostra como os celulares estão recolhendo dados de eleitores. O título da reportagem Campanhas políticas sabem onde você esteve. Elas estão rastreando seu telefone. Segundo a reportagem, basta o celular estar com a localização ativada. Aí, empresas recolhem os dados e buscam todo tipo de informação sobre o eleitor depois que ele compareceu a um evento de campanha, por exemplo. A vigilância digital está na cara de todo mundo. Basta ter acesso à internet para encontrar câmeras na rua, como essa aqui. Com essas imagens, programas de reconhecimento facial podem te identificar no meio da multidão. Para não ser identificado, eu teria que andar mascarado. Porque aqui é mais ou menos ok. Já em Hong Kong, eu seria preso porque o governo de lá proibiu o uso de máscaras na rua para inibir os protestos que estão sacudindo a cidade. Será que na internet do futuro a gente vai ser vigiado também dentro de casa? É uma possibilidade real, já que um dos cenários de um futuro cada vez mais próximo é a conexão de tudo com tudo. Quando entro nesta sala, a sala devia saber que eu estou aqui. Eu poderia perguntar onde está a impressora e a sala devia poder responder com voz, com uma imagem, com um holograma, com um toque. Eu devia poder fazer só um gesto. Em Nova Iorque, o apartamento dos brasileiros Rodrigo, Ellen e o pequeno Alan ainda não reconhece quem mora aqui. Nem é comandado por gestos, mas é o assistente digital que faz a casa funcionar. O controle remoto não serve para mais nada. Os assistentes digitais começaram a ser vendidos no Brasil este ano. Com eles e a casa toda conectada, vem a necessidade de mais proteção. Você monitora os hackers que tentam entrar no seu sistema? É, aqui com esse sistema eu consigo monitorar e eu consigo verificar aqui, por exemplo, quem tentou acessar a minha rede. Num período de poucas semanas, foram 13 tentativas de invasão da rede dele, que também controla o apartamento. O Rodrigo, claro, toma todos os cuidados. Pode haver a chance de alguém invadir a sua rede, claro, mas se você chega na casa de alguém e está trancada, ele vai bater na outra porta. A internet chega aos 50 anos com tantas soluções e tantos problemas que ninguém sabe direito o que vai acontecer nos próximos 50 anos. Mas uma coisa é certa, se a internet vigia a gente, cabe a gente vigiar a internet. Assim vai dar para dormir um pouco mais tranquilo. Baby, sleep time. Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are